Sangue, suor e lágrimas, Cristiano Ronaldo emocionado conta como é vencer a Champions League da Europa várias vezes e agora pela primeira a Champions da Ásia. O Bozão também explica como é ser o artilheiro da Champions Europeia e da Champions Asiática com 8 gols. Só que vira a página porque faltam exatamente 3 partidas e são as 3 que a gente vai jogar agora para encerrar essa temporada do Campeonato Saldita. Lembrando que na sequência já começa o Mundial de Clubes, só que eu quero chegar no Mundial, se Deus quiser, com o título com o caneco do Salditão. Estamos a 3 pontos do Uau e Lau e estamos empatados com o Etifak. Cara, tem tudo, dá para acreditar e a gente vai buscar os 9 pontos. De quebra, ainda vamos buscar a artilharia do Cristiano Ronaldo, quem sabe, repetindo novamente como eu disse no último vídeo, Robin Cranston. Esse danajinho que tem 21 gols, ele fez 4 no nosso time no primeiro turno, quando estava tudo errado, até que a gente acertou o time, a formação ideal e paramos de tomar gol. Vamos buscar reforços também, mas a gente tem que terminar essa temporada e o Mundial, porque a janela só abre após esse Mundial de Clubes. Três últimos jogos do Salditão, Altaí fora de casa e os dois últimos jogaremos no nosso mando, contra o Alhacen e contra o Alphairá. Alphairá que de quebra é o Lanterninha do Salditão. E a formação vem firme, vem firme e forte, exceto o Gustavo Scarpa que lesionou na final da Liga dos Campeões. Ele está 5 dias fora, então vamos de novo com o Amari. É o esquenta rapaziada, já chega descendo o cacete nesse like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, deixa nos comentários aí, o que você quiser mano. Comente qualquer coisa, eu quero ver hoje, o desafio é, bata o record de comentários num único vídeo dessa série. Então comente uma letra, um emoji, qualquer coisa velho, comente à vontade, pode comentar 500 vezes se quiser e seja à vontade, vamos bater o record. Será que a gente passa de 100 comentários? Vamos ver mano, segue lá no Instagram também. Tem bola rolando hein rapaziada, de olho no foco pra cima deles e é um time que já mostra ser defensivo. Eles já recuaram a seta antes mesmo da bola rolar. Aí tem um tapa no robozão, Cristiano distribuiu no Talisca, tem o Gerson passando, os dois vão se entendendo, olha o Gerson, boa bola, Cristiano preparava, voltou no Talisca. Biliscou ela na bunda ali do zagueiro do Altaí. Mas Gustavo, tem sobra de novo pro Alnars. É aí, boa Gerson, tapinha de letra pro Talisca. Ah, Anderson Talisca, é sem neurose, sem caô, a gente não tá brincando, a gente tá jogando sério pra não dar vacilo, pra não sofrer um gol de bobeira. A gente já mete logo um a zero. Gerson, Bruno Henrique de letra, Talisca, chumbo grosso de canhota. Vai Molina, boa bola com o Anderson Talisca. Vamos caprichar hein cara, vem saindo jogada. Gerson, aí o tapa no Bruno, dele pro Cristiano, tá muito fácil véi, os adversários estão mortos. CR7, CR7 faz o seu 18º. Amare, aí o Gerson, igual o Alnars não para né mano, tá uma máquina, a gente tá indo pra cima. Tá uma belinha, bola pro Cristiano, véi, era pra fazer, mas ele tava um pouquinho a frente ó, e bem pouco mesmo. Bola sobrando ali, boa Luiz Gustavo, é agora hein moleque, já vamos acionar o contra, o contra-ataque. BH 27 pro Talisca, aí ele vem, ele vem, ele prepara, adiantamos demais. Era a chance do terceiro gol com o Talisca. Luiz Gustavo aí já bate a falta no Gerson, dominou tirando da marcação, tem o Talisca, vamos de letra. É pro Molina, invadiu a área, linha de fundo, olhou, caprichou, Anderson, Talisca no ângulo. Anderson, Talisca, o segundo dele e o terceiro do Alnars. JJ tá vibrando demais, que a jogada também foi bem trabalhada né cara. Olha só mano, vai de pé em pé e foi o Talisca que iniciou ela dando o passe de letra pro Molina e correndo pra área pra receber essa. Vamos tirando aí o Bruno Henrique pra entrada do cara né, vem Ibrahimovic no time. E ele já correu ali pra barreira que a falta é perigosa pro adversário. Vem batida, sobrando tranquila pro Rossi. Cara, Cristiano pediu pra bater véi, será que dá pra meter uma sabucada direta pro gol? Vamos lá, robozão! Acertamos o alvo e o goleiro é muito ruim hein, pegou em dois tempos. Volta aí, nem deu pro cheiro mano, a gente tá vencendo fácil e vamos controlando as ações, o jogo tá terminando. Mas aí os caras querem o de honra deles. Vai Gustavo Gomes, nossa, olha o que eu fiz cara, que isso? Vem escanteio, Talisca tirou, voltou com o Altaí, pode até bater, eles tentam o domínio e batem pra fora. Olha o Ibra recuperando essa, tocando pro Cristiano, Cristiano devolveu, não é fominha o robozão! Tá dentro, mais um do Ibra no campeonato, o quarto na partida do Alnars. Tem falta pra eles ali, bateram, guardaram, golzinho de honra do Altaí. Cara, a gente vai ter mais uma chance hein, olha o Ibra, escapou ali da falta, tabelou, tá ali, ah cara, perdemos. Fim de papo 4x1, saldo pode valer demais nessa reta final e a gente tá fazendo a nossa parte. Agora cruzem os dedos e vamos secar os adversários, mano, principalmente o Al-Ilau. Olhando nessa primeira parte, o Itfak perdeu do Damaki por 2x0. Então já é garantido que a gente assume a segunda posição. E o Al-Ilau meteu os mesmos 4x1 fora de casa, assim como a gente, só que pra cima do Al-It-Had. Olha só a situação, mano. Subimos pra segundo, mas estamos a 3 da liderança. E o Messi levou o prêmio de The Best. Será que o Cristiano ficou no G3? Cara, ficou não hein, Neymar em segundo, Neymar Júnior e o Mbappé em terceiro. Mas esse é o The Best do ano passado, né. A gente tá começando a série agora, então o Cristiano vai tá com certeza, eu espero no próximo. E o melhor treinador foi o Ancelotti, mano, o italiano do Real Madrid. Agora vamos pegar o Al-Hasen, os dois últimos jogos são em casa. E olha só o Al-Ilau, cara. Também em casa contra o Al-Tauan. Só bora, molecada. O Gustavo Scarpa ainda não tá pra esse jogo, mas vai tá pro próximo. Então vamos fazer mais uma vez a nossa parte vencer e seguir secando. O Al-Ilau, que é o nosso maior rival, venceu a gente nos 3 jogos, véi, nessa temporada. Um deles era uma final, a final da Supercopa, a Copa do Rei da Arábia Saudita. Terminando o Anderson Talisca. Tá jogando muita bola o nosso Camisa 94, mas ali ele ficou sozinho, né. Molina vem no pé de ferro, valeu a pena, ela sobra pra gente. Vamos lá, Taliscão, de novo sozinho, véi. Consegue girar e tocar. Agora o Gerson, olha a jogada. Vamos invertendo na esquerda. Acompanha ali, mano. Volta pro meio novamente. Tem o Molina pedindo. Já recebeu, é pra tabela. Marca a ação, vai em cima. O Anderson Talisca tá pedindo, olha o Molina. Olha a jogada do Argentino. Caprichou, rolou ela pro Amari. Tem desvio, tem escanteio. Anderson Talisca na batida perfeita, eu espero. Meteu ela no Amari. Boa jogada. Cabeçada saiu fraca, mas quase deu gol. Olha só, pegou ali, mano, do jeito que dava. Vem o Talisca novamente e agora no segundo pau pro Luiz Gustavo. Vai sobrando pro Conan. Vamos lá, mano, aparecem no meio. Tem o Luiz Gustavo, tem o Gerson, tem também o Álvaro Gonzalez. Zagueirão tá ali na frente, ó. Já abre o jogo. É no Molina essa parada, vamos Molina. Capricha, enfeita, errado. Mas deu bom ainda. Sobrou pra gente. Olha o Bruno Henrique tentou a bicicleta. E o Conan passou direto da bola. Vamos lá, boa. Boa, Molina. E capricha, hein, mano. Se manda pro contra-ataque. Cristiano tá acompanhando. Já pediu, já recebeu essa. Vamos, Robozão. Fintou também. Jogada individual do Cristiano. Meteu na área. Bola desviando, sobrando. Ele dois. Ele sobe mais que os dois. Consegue a posse de bola. Já tem ali atrás pro Luiz Gustavo. Vem chumbo grosso. Que traulitada. A gente meteu nessa bola. Uma canhota, um foguete. Lembrou até o chute do Roberto Carlos. Olha só, mano. Pegamos com vontade. Passou perto até. Primeiro com Álvaro Gonzalez. Vai todo mundo do Alnars pro ataque nesse finalzinho, hein. Vamos que vamos. Molina. Tem opção ali do Gerson, mas ficou marcado. Agora sim, deu liga. Vamos abrir o jogo na esquerda. Tem o Amari pedindo. O Konan já toca. Aí apareceu o Bruno Henrique, mas tava também muito difícil de mandar. Vai sobrando pro Konan. Linha de fundo. Nada de chutar. Toca. Olha o Gerson. Olha o giro do Gerson. Bateu em cima da marcação do Al-Hassen. Vai acabar o primeiro tempo. A gente tá martelando, batendo, batendo. Mas essa bola não quer entrar hoje. Álvaro Gonzalez aí com o Luiz Gustavo. Segue, mano. Segue o Alnars indo pra cima. O zagueirão chegou junto. Meteu essa no Cristiano. Tá, Belô. Tá, Lisca. Contra pé do Cristiano Ronaldo. Vamos brigar, hein. Valeu. Valeu a força. Amari perde. Brigou o Gerson. Pegou o Konan. Já toca mal pro Amari. A gente tá... Mano, a gente tá afobado. Eu sei que o tempo tá passando e a gente precisa, de qualquer maneira, da vitória. Estamos meio que desesperados. Vamos meter o Ibrahimovic ali. A gente vai jogar com três centro-avantes, hein, mano. BH chegando o Cristiano e também o Ibrahimovic. Bola batida aí pro Talisca. Vai pra cima o Gerson. Opção. Tá sozinho. Meteu essa. Olha o Ibrahimovic. Girando. Oh, Ibrahimovic. Ele é fora de série. O Ibra botou até dente, hein. Quem tá assistindo a série antes aí, tá ligado que normalmente ele tá banguelo dos dentes de cima. Só que não. Agora ele alarga esse sorrisão e balança a rede do Alhacen. Molina tocando pro Gerson. Traz ela pro meio, mas ainda com o Luiz Gustavo. Trabalhou no BH. Aí do BH pro Talisca. Prepara. Rola no Ibra de novo. Era o Cristiano agora. Talisca no escanteio. Só manda a bola venenosa. Robozão tentou. Vai sobrar com o Alhacen. E é hora da gente recuperar essa com o Gerson. Aí o Álvaro Gonzalez. Já aparece o Luiz Gustavo. A gente sabe que 1x0 é placar perigosíssimo. Vamos tentar o segundo, mas o Alhacen que toma a bola. Bola adiantada. Bruno Henrique. Boa BH. Boa BH. Tem o Gerson ali sozinho. Já mandou de primeira. É pro Cristiano. Tabelou. Bola pro Ibra. Tirou a defesa. Sobra no Molina. Mata ela no peito. Vamos trabalhando. O jogo vai acabando. A gente vai conseguindo uma vitória suadíssima. Graças ao Ibra. Vamos lá. Conan. Já pintou. Trouxe ela pro cruzamento. Caiu. E é só tiro de meta. 3 minutos de acréscimo. E os caras vão se mandar. A gente não vai deixar. O Conan passou. O Conan. Essa bola era nossa. Álvaro Gonzalez tira. Mandou lá pro Bruno Henrique. Já vamos adiantar. É com o Ibra. Abre o jogo no Gerson. Quem vem, mano? Todo mundo marcado. Gerson esconde. A posse de bola. Tocou bem. Aí o Talisca. Olhou de frente. Soltou a pedrada. Volta de novo. Luiz Gustavo. Fim de papo. Vizemos o nosso dever até a última rodada agora, cara. Vencemos mais uma. Que difícil esse jogo. Vamos lá, mano. Cruzem os dedos. O Etifak venceu. Mas a gente tem que secar. Realmente é o Awilau. Que goleou o Altau. 4x2, mano. Então já era, né? Porque aqui tem uma paradinha bem danada. O critério de confrontos diretos é o primeiro que vai definir quem é campeão. Mesmo que a gente vença o último, o Awilau perca. Mesmo a gente tendo mais saldo que eles. Eles já são os campeões, cara. Por isso tá aqui, ó. Título da Liga fora do alcance. Justamente por esse motivo. A gente venceu um, se eu não me engano, né? Do Awilau. Ah, não. A gente perdeu os dois. Por isso, véi. E, ó. Já temos o adversário aí, mano. Ih, caraca, hein? É o Nacional. Vamos pular essa última partida, então, cara. Olha só. A gente venceu, mano. Vencemos por 2x0. E o Awilau perdeu por 4x1. Mesmo a gente igualando a pontuação. Não ficamos com o título. É muita sacanagem, né, véi? Porque o critério tinha que ser saldo de gols primeiro. Seleção do Salditão tem o Quaysom e o Cristiano. A gente bateu na trave aí. Ficamos com a segunda na artilharia do campeonato. E o Molina também do nosso time ali representando. É o seguinte, cara. Temos observação de alguns jogadores, mas a janela não abre a tempo. Estamos, então, iniciando agora o Mundial de Clubes, encarando o time do Nacional. E eu achei que seria nas quartas de final, mas, na verdade, já é a semifinal. E olha como tá, mano. Real Madrid vs. Al-Ali e Nacional vs. Al-Nars. O Nacional tirou o Palmeiras, tirou o Flamengo e tirou o Boca Juniors na decisão. Da Libertadores, ó. Por 1x0 foi o resultado. Eles tiraram o Palmeiras na semifinal e o Flamengo nas quartas de final. O time deles deve estar muito apelão porque também tiraram o River Plate nas oitavas. Que isso, mano. Já deu até medo. Vamos ficando por aqui, então, mano. O próximo episódio vai ser exclusivo pra ver se a gente chega na final. Vamos ter um tempo a mais. Vamos deixar também no talo essa dificuldade mais difícil e impossível. Vamos ver o que dá pra fazer aí. Será que é possível? Quem acredita, já comenta aqui embaixo também. Seguem aí comentando. Tamo junto e até a próxima. E... MÁ!